Deixa a onda bater, o corpo esquentar Beija minha boca sem pressa de terminar Deixa a onda bater, a noite virar Que hoje o dia acaba só quando a gente acabar Tranque parada louca, você em cima de mim tá sentando Com pouca roupa toda louca e eu aqui bebendo tem horas E ser comigo até o fim aproveitando agora